E vamos para mais uma notícia no nosso canal Fofocando de Tudo. Shai volta para casa e é recebido a gritos. E ele fica tão feliz que ele começa a chamar os brothers de otário. Otários, otários, voltei. E de repente, Vini vai pra cima de Shai, junto com Tiago, que não gostou da volta do peão. Azi, Vini e Tiago agride Shai. Isso mesmo, pessoal. Pessoal, o que vocês acharam disso? Deixe seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho. Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.